perdeu sete. Quer dizer? A sequência é horrorosa. Quatro derrotas consecutivas dentro de casa. É uma situação delicada. Se você disputar 27 pontos e ganhar dois pontos, dois empates... O Argel caiu por cinco derrotas em um quadro, não foi isso? O Argel caiu por cinco derrotas em um... Aí depois o Falcão empatou com uma ponte daquele jeito e perdeu duas. O problema do Internacional era que era um time esforçado, comandado por um treinador esforçado, que conseguia tirar dos jogadores, e isso uma hora ia acabar caindo, isso uma hora ia acabar dando errado. E deu errado. Deu no que deu. O problema do Internacional agora é que já não é mais nenhum time esforçado. É um time confuso, porque já não tem a identidade do antigo treinador e não consegue adquirir a do Falcão ainda. É complicado. Mas é o seguinte, você sai do Argel para o Falcão, você também não tem nenhuma linha de trabalho correta. Eu sempre concordo com o Nori para lembrar esse assunto. Os dirigentes não sabem que perfil de técnico eles querem ir para o time dele. Exatamente. E nem perfil de elenco que eles têm em mãos. Quer dizer, eles não conhecem futebol. Eles não conhecem futebol. Não é possível que... Ó, eu tenho o Argel e tenho um time aguerrido, que faz algumas boas partidas e faz outras ruins. Ele é regular, mas ele é aguerrido. Aí o Falcão é um estilo totalmente diferente. O Capita foi treinador e sabe disso. Cada um tem seu estilo. E o Corinthians jogou mais, Lino? O Corinthians jogou mais em especial no segundo tempo, quando o Inter ficou mais confuso. O Inter teve até mais ímpeto no segundo tempo, mas não teve estabilidade.